Continuando aqui as nossas atividades, primeiro eu queria responder alguns questionamentos que chegaram aqui via Rede do Saber, especialmente sobre os materiais. A gente sabe que a gente não conseguiu mandar esses materiais que o pessoal fez a vivência aqui, o bonequinho do formador, os depoimentos, isso realmente prejudicou um pouco a dinâmica de quem estava à distância, mas a gente acabou recebendo esses materiais um pouquinho em cima, não deu para disponibilizar, não tinha a ferramenta certa, mas a gente promete que a gente vai tentar corrigir isso para as próximas oportunidades. Uma coisa que eu queria dar uma notícia já é que a gente, o site do Currículo Paulista, de novo, para quem pediu hoje, tirem foto, guardem esse endereço, é nesse endereço que vão estar sempre as coisas de formação, os vídeos, os materiais. Então, para quem quiser replicar esse workshop que a gente fez aqui nas diretorias de ensino, nos municípios, a gente inclusive vai colocar o kitzinho que vocês receberam, então o boneco, os depoimentos, tudo isso, então para que fique mais fácil fazer essa replicação lá na ponta. E se vocês puderem mostrar como é que está o site do Currículo Paulista hoje, aquele workshop, não sei se alguns deviam estar naquela vez que a gente fez aqui, uns 10 dias atrás, dia 20, a gente já subiu os vídeos, então os vídeos da vez passada, que teve Ana Penido, o pessoal do Ayrton Senna, do CRE, já estão todos aí, então vocês já podem também consumir e utilizar esses vídeos, eles ficam abertos para quem quiser ver. Tá bom? Então, eu vou dar mais um recadinho rápido antes de passar a palavra para a Denise e para o Rafa. O endereço de novo? Volta o endereço do site, por favor, pode deixar projetado aí. Então, pessoal, qual que é a nossa ideia desses dois dias de dinâmica? Então, a gente teve um momento de duas vivências de formação bem legais, que vocês podem aproveitar partes disso, levar e multiplicar no território, e amanhã a gente vai ter exatamente a aplicabilidade disso nas pautas formativas que o pessoal vai trabalhar com vocês amanhã. Então, antes de... aí eu vou passar já para a Denise explicar, mas eu queria chamar, acho que todos vocês, não sei se em cima do palco ou embaixo do palco, mas para cá... Embaixo? Tá bom. Então, todos esses são os nossos redatores barra formadores do Currículo Paulista, que vão fazer todas as formações com vocês amanhã nas salas, né? Então, amanhã vocês não vão retornar para esse auditório, mas o Rafa já vai passar como que vai ser a dinâmica de amanhã. Eles não participaram deste dia de hoje, porque estavam lá embaixo justamente preparando a formação de amanhã, mas também já vivenciaram várias dessas pautas que vocês passaram aqui. Então, vai ser interessante, porque é como se eles tivessem já um passo à frente aí, porque tiveram essa vivência antes, prepararam as pautas para poder justamente estar fazendo amanhã o desafio que vocês vão ter depois de amanhã. Então, o desafio que a gente está propondo aqui é que a pauta formativa que seja trabalhada amanhã é a mesma pauta formativa que vocês vão trabalhar nas diretorias de ensino, nos municípios, né? Que é fazer este depara. Então, eu só apresento os vossos formadores aí de amanhã. Salva de palmas para o trabalho que eles fizeram até aqui, inclusive no dia de hoje. E eu vou passar o microfone de um a um para eles falarem o nome da cidade, de onde está falando, brincadeira, o nome, de onde que é, se é do município, se é do estado, área e etc. Olá, meu nome é Eliane, sou da Educação Infantil, redatora, sou do município de São José do Rio Preto. Eu sou Denise, coordenadora da etapa da Educação Infantil, da Undine. Percival, currículista e formador de língua inglesa, São Bernardo do Campo. Calma que vai dar certo. Calma que vai dar certo. Vai, 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 vai. Tá bom. Luiz, redator de arte da Secretaria da Educação. Carolina, redatora de educação física do município de Sorocaba. Eu sou o Robson, redator de ciências da natureza da Secretaria da Educação. Eu sou a Ilana, da matemática. Eu sou a Gisele Nani, da Ciências da Natureza, da Secretaria da Educação. Boa tarde, eu sou a Gisele, redatora de língua portuguesa de São José dos Campos. Eu sou a Liliane, redatora de língua portuguesa aqui da Secretaria da Educação. Oliver, redator de educação infantil, município de Quintana. Priscila, história da Secretaria da Educação. Boa tarde, eu sou a Laís, redatora de geografia, Secretaria de Estado da Educação. Oi, eu sou a Andréa Cardoso, sou da Secretaria da Educação da Coped, e sou redatora de geografia. Boa tarde, eu sou a Viviane, sou coordenadora de etapa dos anos finais, também da Rede Estadual. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Fernando, eu sou de História e moro em Campinas, e estou representando a cidade de Campinas, também pela Undine. Boa tarde, meu nome é Arlete, sou aqui da Secretaria da Educação, redatora de matemática. Boa tarde, eu sou Mari Dalva, sou do município de São José do Rio Preto, e coordeno o processo pela Undine São Paulo. E não estão aqui, mas compõem essa equipe, o Wagner de Sorocaba e a Tamira de São José dos Campos. Está bem? Olá, eu sou a Adriana. O Lucas de Araraquara. Completando a equipe. Eu sou a Adriana, trabalho na Secretaria da Educação, no Coped. Estou agora como coordenadora estadual do programa, junto com Mari Dalva, eu pelo CONCED, ela pelo Undime. Fui redatora de matemática do currículo, e agora, nesse ciclo 2, que é a formação e elaboração de materiais, estou como coordenadora do programa. Muito obrigado, gente. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Denise, que ela vai contar um pouquinho para a gente como que vão ser as próximas etapas da formação, especialmente pensando do lado da Undime, porque como a gente está fazendo aqui hoje? A gente tem já alguns representantes da Undime aqui, do polo 1 a 7, e a gente vai ter mais alguns encontros no interior com os polos da Undime. Então, a Denise vai explicar um pouquinho como é que isso vai acontecer, e as ferramentas também que a gente vai ter para fazer isso. Eu quero esclarecer um pouquinho para o pessoal, principalmente que está em casa, e a vocês também, como é que vai ficar a organização da formação do currículo paulista para os municípios. Esse regime de colaboração está fortalecendo muito o nosso trabalho, o trabalho dos municípios, só que a gente tem uma logística um pouquinho diferente. Nós não convocamos, como o Estado faz, todos vocês a vir a São Paulo. A gente também tem as demandas, e a Undime, diferente da secretaria, não tem essa estrutura toda. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um edital de seleção de formadores por polos, que são organizados em macros. Então, o processo de formação pela Undime começa hoje. Aqui também, o pessoal das macros de 1 a 6 estão nos assistindo. Alguns deles estão aqui. Amanhã estarão aqui conosco na formação. Agora, as macros de 7 a 13 vão ter mais quatro polos no interior, que vai ser Aracatuba, Araraquara, São José do Rio Preto e Marília. Então, nós já estamos elaborando o cronograma de formação dentro desses polos, onde os formadores dos polos irão até os polos de formação, esses quatro polos de formação. Como é que vai ser escolhido isso para os formadores? A gente colocou em cidades específicas, bem alinhadas no Estado, pensando nas distâncias, fazendo com que todas as cidades e todos os polos que têm os formadores, eles não viajassem mais que 100 quilômetros para receber formação, viabilizando, assim, o custo de deslocamento dos municípios e dos polos. Isso não ficou claro no outro encontro. Eu estou esclarecendo aqui, mas também já deixo adiantado para todos os municípios, para todos os polos e para todos os macros, que até o final da semana, essa logística toda vai ser informada aos municípios e aos polos através dos e-mails da Undine. Então, vão ser lá colocados os calendários, os redatores que vão até lá e os polos, vão ser chamados. Vão poder, inclusive, os polos indicar, olha, eu quero que meus formadores vão para o polo de formação de Aracatuba ou de Araraquara. Isso vai ser possível também. Só para acalmar um pouquinho a angústia que a gente está tendo, que a gente vem recebendo bastante e-mails, inclusive das macros de 1 a 6 e dos polos também. Muito obrigada. Me chamo Rafael Vittoy, eu faço parte da equipe de gestão do PROBNCC, então, na implementação do Currículo Paulista. Eu estou na função de analista de gestão. Primeiro, eu queria falar que eu estou muito feliz de ver esse audio histórico cheio e dizer que hoje a gente está iniciando esse movimento. A equipe que estava aqui, a gente planejou o dia de amanhã com muito carinho. Espero de verdade que vocês tenham gostado do dia de hoje e que gostem do dia de amanhã também. Você coloca a planilha, por favor. Aqui eu vou mostrar, mas não se atenham, porque vocês não vão conseguir ler, provavelmente, mas amanhã isso vai estar ali embaixo, a divisão das salas por DE e por polo da Undime. Como a Denise apresentou, as macro-regiões de 1 a 6, gente, vocês não vão conseguir ler, não adianta ler, tá bom? Pode ficar tranquilo. Presta atenção aqui que vai ser mais importante. Gente, presta atenção. Como que foi feita essa divisão? Aqui tem o nome dos polos da Undime e o nome das DEs do Estado. De 1 a 6 da macro-região da Undime é essa região próxima que é São Paulo. Então, aonde tem uma DE e tem um polo da Undime vindo para cá, a gente colocou vocês na mesma sala. Por quê? Do mesmo modo que o currículo foi construído em regime de colaboração, a gente espera que essa formação também aconteça em regime de colaboração. Tanto que no formulário de monitoramento que eu vou mostrar, isso tem uma opção marcada. Aonde não tem, então pensando que todas as DEs do Estado estão vindo para cá, então aonde não tem um município que representa a Undime, nesse evento de amanhã, está só a sala composta por pessoas representantes do Estado. Entenderam? E aí, como que vai funcionar o dia de amanhã? A gente elaborou quatro pautas para vocês replicarem isso nas regionais de vocês. Pode deixar aí mesmo. E essas quatro pautas são duas voltadas para as bases dos fundamentos pedagógicos do currículo, uma voltada para como as competências gerais conversam com a educação infantil e a outra voltada para como as competências gerais conversam com o ensino fundamental. Então, assim, a gente parte de um princípio geral de entendimento para realmente fundamentar e mostrar o porquê que esse currículo muda tanto a concepção da educação no Estado de São Paulo. E aí, vocês vão chegar, então, numa sala, por exemplo, Sorocaba está na sala 1 aqui. As pessoas que representam Sorocaba, seja pelo Estado ou seja pela Undime, elas vão entrar nessa sala e vão ficar o dia inteiro. Quem vai mudar são os formadores. Então, a gente fez um esquema de rotação de formadores para que vocês conheçam mais as pessoas da equipe e para que a gente consiga também aplicar melhor as pautas. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida com relação ao dia de amanhã? Beleza. Não? Ninguém? Última chance? Brincadeira. Abre o formulário, por favor. Agora eu vou mostrar para vocês um formulário que eu criei para a gente avaliar e entender como que esse cascateamento das formações estão ocorrendo para que a gente consiga ter um pouco de controle e entender quais desvios estão ocorrendo nessa pauta e como a gente pode melhorar. A gente trabalhou duro para isso, mas a gente entende que esse processo nunca é perfeito e que a gente tem sim que melhorar e a gente gostaria de contar com a ajuda e colaboração de vocês para a gente melhorar nesse processo, visto que essa é só a primeira onda de formação. Se a gente perceber que alguma coisa está ocorrendo, a gente consegue já mudar para essa pauta mesmo. Desce, por favor. Aqui eu já fui preenchendo como teste, só para eu conseguir marcar. Aqui tem uma pergunta. Primeiro, de qual rede de ensino você é? E segundo, você formou pessoas de qual rede de ensino? E aí por isso que tem municipal e estadual. Pode ser que o município decida se juntar com a DE e fazer uma formação em conjunto. Com certeza essa formação vai ficar muito mais rica. E aí por isso que tem esse campo. Na primeira página também tem duas coisas muito importantes. Uma, o nome dos formadores. Então pode ser que seja uma dupla, pode ser uma pessoa individual lá na ponta, mas a ideia é que o nome fique certinho aqui e no formulário dos participantes. Porque a gente tem dois formulários. Um formulário dos formadores e um formulário dos participantes, que é meio que uma cópia que só difere em um momento. O formador vai se autoavaliar e os participantes vão avaliar o formador. Então assim a gente vai conseguir entender possíveis desvios. Esse formulário é anônimo e eu não vou... Ah, ela aqui, eu vou olhar um por um, linha por linha, vou identificar que ela se avaliou errado. Não, gente, a ideia não é julgar as pessoas. A ideia é melhorar a formação para conseguir tirar os déficits que a gente tem. Tudo bem? E aí são avaliações, desde infraestrutura até didática, até os slides que a gente construiu, até a pauta formativa, o modelo que a gente pensou. Ok? Agora pode avançar. Não, não, mentira. Aí aqui tem uma outra coisa muito importante, que é a segunda que eu falei. A gente tem quatro pautas amanhã. Nessas quatro pautas, vocês têm que marcar. Então amanhã a gente vai ver todas, todas as pautas iniciam com o título da pauta e terminam com o formulário de avaliação. Só que quando vocês forem replicar isso lá, vocês provavelmente não vão fazer tudo num dia. Então se você fez num dia a pauta 10 competências de educação infantil, na hora de você marcar o formulário, você vai marcar isso. Tudo bem? Agora sim, envia. E aí no segundo bloco, pode marcar qualquer coisa. É só para identificar se a pessoa é da Secretaria de Educação, o formador é da Secretaria de Educação ou representante da Undime. Pode marcar qualquer coisa e passar também. E o terceiro bloco é da formação em si. Então vocês vão avaliar o grau de concordância com vocês de algumas frases para a gente entender, nesse exato momento, sobre a formação em específico. A pauta, enfim, eu não vou ficar lendo aqui. O próximo bloco é sobre a autoavaliação e o último bloco é vocês falando. Como vocês acreditam que a gente consegue chegar para todos os professores da rede? Onde vocês acreditam que a gente pode chegar a gente pode melhorar nesse processo? Não, não precisa passar, não. Você tem que marcar tudo. E tem mais uma coisa importante nesse ponto. Ah, tá. O que vocês acreditam que a gente pode aprofundar? Então essa pauta vai tratar de alguns pontos. A equipe de gestão e o GT do regime de colaboração já tem noção de o que a gente quer aprofundar. Mas a gente queria ouvir de vocês também aonde vocês acreditam que a gente pode aprofundar a partir dessa pauta. Tudo bem? De novo, alguma dúvida? A dúvida vem amanhã, né? Nós vamos responder a esse formulário. Primeiro, vou me apresentar. Eu sou a Andréia, da diretoria de ensino de Pindamonhangaba. Sou PCNP de língua portuguesa. A minha dúvida é em relação a esses formulários. Nós vamos responder a esses formulários amanhã, após a formação, e replicaremos ele na nossa diretoria, após a nossa formação com a equipe? É isso? Isso. Ele é um formulário único. Então, amanhã, quando a equipe aqui estiver formando vocês, vocês vão responder o de participantes, e a equipe vai responder como formador. Só que depois, esse papel inverte. Então, você vai virar a formadora da sua diretoria de ensino. E aí, você vai responder o formulário dos formadores, e quem você formou vai responder os formulários dos participantes. E aí, a ideia é que isso seja logo após a pauta, porque aí não tem chance da pessoa esquecer o que ela pensou, porque a gente quer realmente uma sinceridade grande nesse formulário. E a resposta a esse formulário, nós teremos acesso também, quando formos formadores. É, eu vou compilar e vou passar para vocês, tá bom? Ok, obrigada. Por nada. Obrigado a você. Tinha alguém ali, ó. Primeiro ali, depois você vai. Pode ser? Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Sou a Vânia, Supervisora de Ensino de Penápolis. Em relação à formação dos municípios, anos iniciais, fica a cargo da Undime, e nós formaremos somente o estadual? Sim, só que pode ser, como eu disse, que vocês queiram se unir em um regime de colaboração para fazer uma formação conjunta. Então, às vezes, vocês decidem tirar um dia que coincide entre o Estado e o município, e aí vocês façam uma formação conjunta. Mas, a princípio, vai ficar a cargo da Undime. Tá, entendi. Por exemplo, o nosso polo mais próximo seria Aracatuba. A gente poderia se unir a Undime e fazer a formação juntos. Isso, isso. O que a gente está propondo aqui, até em termos do que o Estado está vendo de oportunidades para essa formação? Existem retratos e retratos. Não sei se alguns de vocês puderam estar no encontro que a gente fez na sede da Undime há um tempão atrás, que a gente falou sobre... Foi um encontro bem menorzinho do que esse aqui. A gente estava discutindo sobre oportunidades de colaborar. E aí surgiu que tem algumas diretrizes de ensino que já trabalham muito próximo com os municípios, porque, às vezes, tem muito município que não tem sistema de previsão própria, ou tem outras que até o município tem as previsões próprias, mas, ainda assim, tem uma relação bacana com a ADE por um jeito ou de outro. Então, eu acho que esse movimento que a gente está propondo é de criar essas oportunidades, criar oportunidades de fazer junto, de colaborar. Se a própria Undime está sediando lá no Paulo Marília uma formação só dos municípios, pô, dá uma ligada na diretoria de ensino, vê como a diretoria pode apoiar. A gente vai encorajar, e aí a gente falando como Secretaria de Educação, o gabinete do secretário, o COPED, a gente vai incentivar que as diretorias tenham esse olhar também próximo de oferecer algum tipo de apoio, de oferecer um formador, de oferecer até a sede da diretoria, às vezes, por que não? Então, para poder fazer isso de uma forma bem conversada, digamos assim, da gente unir recursos e esforços. Como a Denise falou, a gente tem uma série de vantagens aqui por ser Estado, por ter a própria FAP, pela convocação que os municípios não têm. Então, como a gente puder ir ajudando até a gente conseguir pensar numa forma mais ágil de fazer esse processo, a gente gostaria de encorajar isso acontecendo aí nas diretorias de vocês também. Tá bom? Todos os municípios do Estado estão participando? Estamos com 590 e alguns municípios aderidos ao Currículo Paulista. Então, esse é o nosso universo hoje. Então, a Undima fez uma relação de formadores, que são esses formadores de formadores dos municípios, que eu não lembro de cabeça a condição, mas acho que é quase... São uns 150, eu acho, formadores da Undime, e a gente tem no Estado 100... Que é esse grupo, né? Que é o 2-2 para a diretoria de ensino. A gente tem a lista dos municípios para a CIP, a gente pode disponibilizar depois para todo mundo. A gente está com mais de 90% de adesão ao Currículo Paulista. É um número bem relevante. Boa tarde. Eu sou a Célia, eu sou diretora do núcleo da Centro-Sul. Na verdade, eu tenho duas perguntas, que a gente conversando aqui, chegamos a essas duas perguntas. Primeiro, qual é o público que nós vamos formar? Só PCNP e supervisor, ou PCNP, supervisor e PC? E professor e todo mundo? E a segunda pergunta é que nós não temos educação infantil. temos também que trabalhar a educação infantil na nossa diretoria? Vou começar pela segunda pergunta. Sim, tem. Por que que tem? Antes que vocês me matem. A gente construiu um Currículo Paulista, é um Currículo de Educação Básica. Então, entender o que a educação infantil traz é muito importante. Porque assim você entende que tipo de criança está chegando para você no ensino fundamental dos anos iniciais. E é por isso que é muito importante todo mundo receber essa pauta da educação infantil e entender como que isso funciona. Porque só entendendo o que vem de baixo, a gente consegue trabalhar melhor. Tudo bem? A segunda pergunta. Calma. Público-alvo. Então, a gente sabe, inclusive da última vez surgiu essa questão sobre os ATPCs. Tem várias pautas chegando e tem um número reduzido de ATPCs até o fim do ano. O que a gente está dimensionando é que essas pautas cabem no número... Essas pautas e as pautas futuras, elas são feitas para caber nos números de ATPCs que tem até o final do ano. A gente inclusive... Calma, 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 calma. Calma, gente. É, calma lá, calma lá, calma lá. Inclusive, inclusive, com as pautas do Conviva, que está acontecendo lá, o Conviva São Paulo está acontecendo no Palácio Hoje, inclusive com as pautas de reforço e recuperação, elas estão casadas. Calma, eu vou continuar a explicação antes de eu receber umas pedradas aqui. Uma coisa muito importante, muito importante mesmo, é que esta formação que a gente está dando aqui, a formação do Currículo Paulista, ela não se encerra em 2019. Ela segue até 2020. Diferente, por exemplo, não é diferente no termo de não vai ter reforço e recuperação. Reforço e recuperação é reforço e recuperação das aprendizagens de 2019, porque a gente ainda está em 2019, a gente está fazendo o reforço e recuperação. O reforço e recuperação de 2020 vão ser aprendizagens de 2020. E isso vai estar mais casado com o Currículo Paulista, por quê? Porque quando a gente fez o reforço e recuperação deste ano, a gente não tinha o Currículo Paulista homologado. O Currículo Paulista hoje é o que norteia todas as formações do pedagógico da rede estadual a partir do próximo ano letivo. Então, este ano, a gente já vai abordar algumas coisas que são coisas introdutórias, são coisas estruturantes do documento. Por isso que a gente está falando de educação integral, por isso que a gente está falando de sócios emocionais, por isso que a gente está falando das competências, do trabalho de competências e habilidades. Por quê? Porque isso são coisas que dão um pontapé inicial no trabalho que a gente vai fazer ano que vem, já entrando nas áreas de conhecimento, componentes curriculares, que são as coisas que vão estar presentes em várias outras políticas das critérias de educação. Então, um exemplo, o SARESP de 2019. O SARESP de 2019, ele está baseado no currículo antigo, porque era o currículo que estava em vigência no início deste ano letivo. O SARESP de 2020, Currículo Paulista, que é o currículo que vai estar em vigência a partir do ano que vem. Ele já é o currículo homologado, mas ele ainda não está na sala de aula, porque ainda não foi levado para a sala de aula. A gente está fazendo esse movimento. Então, o que acontece? As três pautas que vão acontecer amanhã, elas são, é como se fosse assim, uma pauta, você usa, você modula essa pauta. Você tem várias, vocês vão entender amanhã na vivência, mas eu não queria dar um spoiler da pauta de amanhã. Mas é o seguinte, ela é modular. Então, se você fala, essa escola ou essa diretoria, ou tem uma coisa específica que eu não consigo dar essa pauta inteira, ou ela não cabe no ATPC por um motivo ou outro, você consegue pegar elementos da pauta e trabalhar o objetivo da pauta de uma forma modular. Mas ela já é feita, tanto que os blocos de amanhã, eles têm justamente as durações das pautas. Então, é como se fosse assim, você faz uma pauta, você já faz uma pauta entendendo como você vai aplicá-la. Então, ela é até um pouco mais longa do que ela deveria ser amanhã. Por quê? Porque o formador vai ter que fazer a pauta e explicar para você a intencionalidade que ele está colocando na pauta, como você faz, que exercício você dimensiona, que recurso você precisa ter, etc. Então, por que a gente está fazendo dessa forma? Justamente porque a gente tem uma planilha lá na Coped com todos os ATPCs até o final do ano, com as sugestões do que deveria ser esse TPC. A gente, inclusive, já fez a planilha dos ATPCs de 2020, justamente para dimensionar até o final de 2020 quantos ATPCs tem, como que os conteúdos estão. Eu só queria colocar essa mensagem para não parecer que a gente está dando várias coisas para se fazer em todos os ATPCs e não vai dar tempo. A gente está tentando fazer de uma maneira que dê tempo de se fazer o que já estava combinado até o final do ano, dar o introdutório do currículo nessas formações que a gente está fazendo aqui, para que o público-alvo seja primeiro vocês vão sair daqui quem é o primeiro público-alvo que vocês têm que trabalhar? As diretorias de ensino. Então, vocês vão chegar nas diretorias de ensino fazer o trabalho com os PCNPs, fazer o trabalho com os supervisores. Depois, os supervisores, os PCNPs vão fazer a próxima camada da formação, trabalhar isso com os PCs, trabalhar até com os diretores. E aí, nas unidades escolares, os PCs fazem o trabalho com os professores, os diretores apoiam esse trabalho também. Se houverem oportunidades... E aí, por isso que a gente está falando, a gente vai ter os recursos, vai ter os vídeos, vai ter os materiais impressos aqui para as formações. Então, a gente vai tentar dar o máximo de estrutura possível a esse processo para facilitar as etapas de replicação da formação. A gente sabe que não vai ser exatamente a formação que a gente tem aqui, por isso que a gente discutiu lá no formulário que a Rafa colocou. Tem os espaços, os materiais, o que está sentindo falta para a gente conseguir ir à medida que o carro está andando, corrigindo algumas dessas necessidades que as diretorias vão apontar e os municípios também vão apontar. Então, só recapitulando para responder a pergunta do público-alvo. O público-alvo dessa formação, o público-alvo de vocês, inicialmente, aqui, desde a sala, tanto o Estado quanto os municípios, são as equipes de formação. Então, são as equipes dos municípios que vão fazer a formação, são as equipes das DEs que vão fazer a formação. Uma segunda camada, depois disso, são os PCs. Então, você vai lá, faz a formação com os PCs, com os diretores, e aí, uma terceira camada são os professores. É o jeito que a gente está conseguindo levar essa formação neste curto espaço de tempo que a gente tem hoje. Está bom? Oi, posso? Então, assim, primeira coisa, eu ia fazer uma pergunta, mas agora vou fazer uma sugestão. Esse desenho, se você me permite a minha visão, é assim, seria muito mais efetivo se a gente trabalhasse esse ano com o professor-coordenador e a equipe da supervisão e PCNP junto. Porque você está propondo assim, que a gente venha aqui, a gente receba uma formação, a gente repasse essa formação com a equipe da diretoria para a equipe da diretoria trabalhar com os PCs. A logística disso vai ficar difícil. Então, assim, seria muito mais efetivo, deixa eu falar tudo, tá? Então, seria mais efetivo na visão, na visão, assim, de quem está há bastante tempo trabalhando na diretoria de ensino, inclusive como formadora, que nós fizéssemos esse trabalho com o professor-coordenador e a equipe junto. Por quê? E, assim, os ATPCs, a formação com o professor, que nós deixássemos para o ano que vem. Por quê? Porque o professor-coordenador precisa se fortificar, ele precisa se apropriar de tudo isso. Então, não é só o número de ATPC que ele vai trabalhar com o professor, mas o número de estudo, a quantidade de estudo, a quantidade de preparo para a qualidade dessa formação. Porque tudo que nós vimos hoje até agora dizia respeito a quê? Ao preparo do professor, do formador, a segurança desse formador, ao conhecimento da realidade que ele tem que ter. Veja bem, a gente nem sabe onde vão estar os professores no ano que vem. Vai ter transferência compulsória, vai ter transferência pedido, vai ter as questões da pontuação, de acúmulo de cargo. Então, assim, a quantidade a mais de ATPC. Então, eu peço que vocês, não sei se todo mundo está concordando comigo, mas eu peço... Eu peço para que vocês avaliem esse desenho e nos permita, sim, fazer essa formação já junto com a equipe da supervisão, equipe de PCNP e mais PCs. Que, ao invés de uma, a gente faz duas com esse mesmo público. E que a gente oportunize momentos de estudo e aprofundamento. Inclusive, na questão do currículo, da base, uma discussão maior. Porque esse ano nós fizemos os seminários da base, mas não foi um momento que a gente pôde realmente nos aprofundar e qualificar esse estudo de tudo isso. Então, a gente precisa, a rede precisa desse tempo, esse tempo de formação. Então, se a gente pudesse dar uma realinhada nesse desenho e até o final do ano vocês propuserem para a gente que a gente trabalhe dessa forma, com o PC, para fortificar esse professor coordenador, para deixar ele forte para enfrentar os professores e todos os desafios que virão pela frente. Porque, gente, não é só número de ATPC. é tempo para o PC estudar, sabe estudar? Porque, assim, ele tem, no tempo que ele está lá na escola, além disso tudo, ele tem o acompanhamento, ele tem a devolutiva que ele tem que fazer e que ele não está dando conta. Tudo isso, a questão de dar aula. Então, assim, a gente precisa de uma coisa de mais qualidade, gente. Então, deixa eu só responder a sua primeira parte da pergunta. Essa foi a sugestão, aí depois eu tenho a pergunta. Então, deixa eu só responder a primeira parte da sugestão sobre fazer a formação junto, né, do PCNP e do PC. A dificuldade é, existem diretorias com situações muito peculiares em termos de número de escolas. Então, tem diretorias que não vão ter a estrutura de promover uma formação, por exemplo, na diretoria com todos os PCs e todos os PCNPs. Então, a primeira recomendação que a gente dá é que seja feito desta forma, dessa maneira de fazer o PCNP para depois fazer o PC, pensando no caso dessas diretorias. Eu não posso dar uma orientação geral que nem todas as diretorias tenham condições de atender. Se a diretoria julga, e aí, João, você me corrija se eu estiver errado, mas se a diretoria julga que a melhor forma de fazer, e existe a capacidade de fazer do PCNP com o PC junto, eu não vejo nenhum problema em que seja realizado dessa forma. A diretoria vai ter lá o seu modelo de formação para fazer. E aí, sobre a segunda parte da pergunta sobre não fazer com o professor Luciano, eu vou deixar o João, especialista da formação, falar. Obrigado. Simples, não é? Não, pessoal, só reforçando rapidamente aqui. Primeira coisa, eu acho que essa questão do dimensionamento que a Coped está realizando em relação aos temas a serem desenvolvidos nas ATPCs. Eu acho que isso é extremamente importante e é preciso que todos nós aqui tanto secretaria, órgão central, quanto diretoria se apropriem disso. Como o Henrique bem mencionou, já tem aí um calendário já para o ano que vem. E nesse calendário nós temos lá alguns temas que já foram indicados, tem espaço para temas da DE e tem espaço para temas da escola também. então é importante a gente dar uma estudada nesse calendário, nesse cronograma e até para dar sugestões também. Mas é importante observar que isso está sendo feito com muito critério, com muito cuidado e a gente tem que seguir, porque aí se cada um começar a fugir dos temas, a esticar aqui, esticar ali, não vai dar mesmo. Então, acho que esse é um ponto. A questão da sugestão está anotada aqui, nós teremos as oficinas amanhã, eu acho que isso vai ajudar a gente a dimensionar também. Agora eu retomo a proposta que foi explicada pelo Henrique aqui. A ideia é que vocês retornem para a DE e trabalhem a formação num primeiro momento com os PCNPs, com os supervisores, porque vocês precisam de uma equipe forte na diretoria até para conseguir chegar até todos os PCs. então foi até enviado um comunicado para os dirigentes na semana passada onde nós colocamos isso. Vocês são responsáveis pela formação na DE, a formação imediata. Os dois que estão aqui hoje são responsáveis por essa formação. E a equipe DE, ela é responsável pela formação dos PCs. Tá bom? Na formação dos PCs, como o Henrique comentou, se eu tenho um espaço adequado, se eu consigo trabalhar com a DE e os PCs ao mesmo tempo, ok. Eu, particularmente, faria primeiro com a DE, até para ouvir o que os outros PCNPs, o que os outros supervisores acham e organizaria um plano, uma estratégia para chegar no trabalho com os PCs. Mas é uma sugestão e a gente pode ir amadurecendo isso, inclusive amanhã, após as oficinas, durante as oficinas. no cronograma que nos foi apresentado, estão previstos, acho que, seis pautas relacionadas ao currículo paulista para esse ano ainda. Então, isso, a gente precisa conversar com o Caetano, com a COMPED, para ver. As oficinas de amanhã, elas darão conta de quatro pautas. então, a ideia, vocês vão, por isso que eu acho que é interessante a gente retomar essa conversa durante as oficinas, porque vocês vão ver que as pautas, não é, Rafa? Elas estão bem organizadas, elas estão bem estruturadas para facilitar o trabalho de todo mundo. E, claro, que para os trabalhos do ano seguinte, avançando nas especificidades dos componentes curriculares, a gente vai precisar de um amadurecimento maior. aqui a gente está na parte inicial, na parte introdutória. De qualquer forma, está anotado, a gente leva isso para todo o grupo de trabalho aqui, a gente conversa com a Cris, a gente conversa com o Caetano, com toda a equipe que está trabalhando na formação, para poder dar um retorno para vocês. Mas, minha sugestão é, durante a realização das oficinas amanhã, já tentem pensar como que vocês fariam isso na DE e com os PCs. é uma sugestão. Deixa eu só passar para ele. Eu tinha a pergunta. Você tem a pergunta, tudo isso foi só a sugestão. Eu só falo a sugestão. Então, a pergunta é a seguinte, na nossa diretoria, nós temos a região com os municípios e nós vamos formar os municípios também, representantes dos municípios. Então, essas pautas, a gente pode separá-las por tipo de ensino, ou seja, anos finais, anos iniciais, educação infantil, para poder atender o município também? As pautas já estão divididas assim. Já estão divididas. Amanhã são duas pautas de BNCC e Currículo Paulista que são gerais. Tem uma pauta de educação infantil, competência e habilidades em educação infantil, uma pauta competência e habilidades em ensino fundamental. Então, esse ensino fundamental Mas ela não é dividida. Explica por quê, Rafa. Não é anos iniciais. Ela está junta. Ela está junta. Ela é anos iniciais e anos finais. É, então, porque eu estava pensando que a nossa realidade, a municipalização, ela está nos anos iniciais e não nos anos finais. Mas lembra da questão do Currículo de Educação Básica. A gente quer que todo mundo entenda tudo. Entendi. Tá bom. Obrigado. A minha pergunta é só, vocês falaram do cronograma dos ATPCs. Eu acho que seria interessante, então, que fosse enviado esse cronograma até para que a gente pudesse ter uma visão ampla, já que vocês fizeram esse estudo, eu acho que isso é muito interessante, do que já está planejado ao longo do ano. Até para ver se as particularidades que tem, no caso da educação dos anos iniciais, já tem toda uma proposta do EFI, da equipe do EFI, com ler e escrever, o EMI. Então, quer dizer, como que isso vai impactar nos ATPCs, considerando o tempo de ATPC, e considerando que a colega colocou aqui que vai aumentar o ATPC. Então, eu acho que é interessante a gente ver, porque depois que a gente olha o cronograma, isso pode quebrar a nossa ansiedade, dizer, não, realmente cabe, ou dizer, olha, acho que isso é impossível, a secretaria está imaginando outra escola. Sim, a ideia é essa mesmo, eu vou passar ali, já retorno aqui, a ideia é essa mesmo, a gente verifica com o Caetano, não sei se ele já encaminhou, se está para ser encaminhado, mas a ideia é ter a visão geral mesmo, para a gente fazer essa análise crítica, na verdade, e é bem nesse sentido do que você falou, se isso é possível, se isso é possível, mas precisa de adequações, então a ideia é essa. Deixa eu só passar por... Eu só queria retomar um pouco a fala da colega lá, e essa fala, a gente tem uma preocupação, eu acho que a secretaria tem, com as demandas, a escola precisa ter tempo para estudar, e quando a gente fala que a escola precisa ter esse tempo, a gente tem que pensar no diretor, no PC, nos outros profissionais que estão ali dentro. As demandas da secretaria, e a gente tem acompanhado isso, vocês há de concordar com a gente, que são enormes do ponto de vista de MMR, ADC, AP, SARESP, quer dizer, imaginem, SAEB, quer dizer, todo esse processo que está acontecendo exige uma reflexão, não é que o profissional que está ali dentro, ou os profissionais que estão aqui, não se esforçam para que isso se concretize, no entanto, essa demanda, ela tem sido excessiva. Eu acho que é importante que a Secretaria de Educação faça uma reflexão sobre isso, sobre essa questão do que a gente tem hoje, como demanda. Se você analisar e pegar, nós temos praticamente outubro e novembro com atividade, por exemplo, na escola, do ponto de vista de ATPC, quer dizer, contem quantos ATPC nós vamos ter na escola, e a gente dá para entender que os profissionais que estão ali precisam ter um momento para a reflexão, além de estudar, tem as devolutivas de todos esses processos que eu aqui citei. Então, eu acho que, nesse sentido, o PC, e seja quem for, precisa desse tempo, e a diretoria também com os seus profissionais. Então, é um pedido, eu acho que os colegas entendem, já foi reforçado aqui, que a Secretaria, a partir desse momento, dessa discussão que é bastante válida e ela tem que acontecer, que, nesse momento final, porque a gente tem praticamente outubro e novembro para produzir, que essa demanda ela seja reduzida. Vamos trabalhar com o que a gente tem, e a gente já tem bastante trabalho, eu acho que dentro das diretorias, e o material que a gente já dispõe, seja ele o material humano, seja os recursos que a gente tem, as demandas que foram criadas, já são suficientes para a gente concretizar o nosso trabalho esse ano. Obrigado. Acho que a grande questão posta aí é a questão do dimensionamento da quantidade de atividades e tarefas que a gente precisa executar até o final do ano, e claro, para o ano que vem também. Eu acredito que esse cronograma vai ajudar a gente a ter esse dimensionamento de uma forma mais concreta, até para que a gente possa dar as opiniões, as sugestões, fazer as reclamações também. Então, o que a gente pode fazer é registrar aqui, a gente já leva isso para uma discussão hoje. Vou verificar com o Caetano, não é, Henrique? A gente verifica direitinho com ele como está a disponibilização desse cronograma, e, de repente, até uma fala no sentido de explicar a lógica que foi utilizada ali, mas foi feito um estudo muito cuidadoso, muito criterioso, já levando em consideração outras formações que nós tivemos e que as pessoas que participaram, diretores de núcleo pedagógico, próprios supervisores, também já relataram essa dificuldade de equacionar todas essas atividades, todas essas tarefas que nós temos ainda. Você tinha pedido a palavra também, não é? Posso só, antes, fazer um adendo que você falou, João? Acho que é o seguinte, gente, acho que foi muito bom a fala do professor Lili sobre trabalhar com o que a gente tem e planejar as ações também, que alguém falou aqui agora. O que a gente está olhando hoje aqui na sede da Secretaria? A gente está vendo que, por exemplo, esse semestre a gente convocou muito mais do que a gente costuma convocar. A gente está tentando fazer formas, digamos assim, de a gente tanto trabalhar com o corpo que a gente tem hoje com vocês e capacitar hoje essa formação de perfil de formador, como fazer uma boa formação, etc. Porque, obviamente, vocês já trabalham isso há anos, mas a gente está trazendo elementos novos para esse processo e aí também agora incluindo os nossos municípios nesse processo participando aqui com a gente. Mas também tem um lado que a gente está pensando outras formas de fazer essas demandas serem menos recorrentes. Talvez trazer a EFAP mais para perto do interior do que o interior mais para perto da EFAP. Isso é uma sugestão que a gente está fazendo. Com os municípios, mesmo essa semana, a gente já criou essa figura do interlocutor do município com a EFAP. Então vai ter uma pessoa de referência no município para fazer esse contato sobre formação, curso de formações, ofertas disponíveis, etc. Então, isso é uma coisa que a gente está olhando aqui dentro também para que a gente tenha esse gás aqui mesmo agora no final do ano porque a gente está percebendo que realmente tem muitas pautas e tem muitas pautas que são necessárias serem trabalhadas pelo menos antes do início do ano letivo ou que nem seja na semana de planejamento. Enfim, tem coisas que a gente tem que pensar que a gente gostaria que o professor tivesse acesso no início do ano que vem. outras coisas vão ser trabalhadas ao longo do ano que vem. Então, por exemplo, esse ano a gente não vai, a gente poderia estar falando aqui que nem a Kátia até usou o exemplo da matemática, mas a gente não vai trabalhar amanhã uma pauta de matemática com vocês. A gente vai falar sobre currículo, sobre documento, amplo e introdutório. Por quê? Porque se eu fosse trabalhar pauta GTPC, imagina, para o componente curricular até não ver, não ia dar tempo. É impossível pensar dessa forma. Então, a gente está tentando modular exatamente o que ainda cabe nesse período, considerando tudo isso que a gente está falando. A gente já tem ouvido. Essa escuta é uma escuta ativa que a gente está fazendo de vocês e vamos, como o João falou, registrar e tentar dar seguimento a isso que a gente fez com várias demandas que surgiram. Mas só queria deixar essa mensagem que é realmente o estrutural, o básico para o início do ano ativo do ano que vem, para a gente conseguir dar seguimento disso de uma forma contínua. Por favor. Eu tinha pedido para falar um pouco antes, então acho que foi um pouco contemplada. Mas a questão é que, de novo, a gente pedir para que seja, de fato, observado que não é o fato de ter uma pauta pronta, porque tem o tempo da reflexão e do estudo. E as escolas têm que fazer. Tem demandas próprias, eles têm o MMR deles, eles cumprem na escola o MMR da diretoria de ensino, que em geral é replicar coisas que a gente fez em formação. Então, não é só contar quantos ATPCs tem no cronograma. A escola está sufocada com uma demanda já existente. Então, sei lá, tem 16, 20, 30 ATPCs, só que a escola tem demanda própria. E isso também precisa ser levado em consideração. E eles também cumprem com a demanda da diretoria de ensino, que tem o MMR também. Junto com isso, precisa ser feito com muito cuidado. Eu sei que já foi dito, já foi com os colegas salários, e é de novo um pedido que tenha esse olhar para a escola. Porque o que aconteceu em setembro, só quem está perto da escola, para ter uma noção do que foram os seminários regionais, mais o setembro amarelo, mais as ATPCs de recuperação e reforço. E o trânsito. A escola não tem tempo de cumprir com toda essa demanda, ou faz e não consegue fazer com a qualidade que seria possível por causa da quantidade. Qual o seu nome mesmo? Fernanda, da diretoria de ensino de Sumaré. Obrigado, Fernanda. Duas coisas. Quando a gente fala nos estudos, é isso mesmo. Não é só contar quantos ATPCs têm. É dimensionar tudo. Inclusive, até vocês citaram aqui a questão das diferenças que existem nas próprias diretorias. Temos DEs com várias escolas, DEs com a quantidade um pouco menor. Então, é levar em consideração tudo isso. E o que o professor tinha comentado ali também. Fiquem tranquilos, ninguém aqui pensa que não estão querendo fazer. Não é isso. Nós sabemos. É uma questão realmente de ajuste e dimensionamento em relação ao cronograma e à quantidade de atividades que estão sendo previstas. Registrado aqui. Acho que é isso, Henrique. que a gente já leva isso para a discussão hoje. Só ia passar. Desculpa. Desculpa. É só aproveitar amanhã também as oficinas para a gente amadurecer um pouco mais essa reflexão. Vamos verificar com o Caetano essa questão da disponibilização do cronograma com as pautas e até a lógica de como isso foi desenvolvido. Está bom? Para dar um retorno para vocês. Com muita calma. Se a diretoria tiver uma estrutura para fazer a formação com PCNP, Supervisor e PC num primeiro momento, ela pode ou não? Eu não estou perguntando do HTPC ou do ATPC. Estou perguntando se eu tenho essa liberdade. Pode. Ótimo. Obrigada. O que a gente falou foi que pode, o João falou que ele não recomenda. Se fosse ele, ele faria com os PCNPs. E eu mantenho essa minha recomendação. A perna do problema é a demanda das equipes de núcleo e supervisão que estão responsáveis por Saeb e Saresp. Tudo bem. É impossível. Eu não vou fazer chegar. Então, mas o que você está falando é pode, o que cada diretoria vai ter que trabalhar é dentro da... Lembra que a gente falou hoje aqui várias vezes sobre contexto, contextualização da formação, ambientes disponíveis? Isso, gente, já é para aplicar hoje, no seu dia a dia. Então, eu como formador de formador, qual que é o meu contexto? O meu contexto é um contexto que eu consigo fazer isso junto. E para mim, eu consigo garantir a qualidade da formação, observando as premissas e tal. Isso é uma coisa que eu acho que na minha realidade está presente, eu faço dessa forma. Se eu acho que é melhor eu dividir por motivos X, Y, Z, seguir a orientação, porque eu acho que seguir a orientação que a gente está dando aqui é factiva na minha realidade, vamos seguir a orientação que a gente está dando. Isso aí é a gestão e autonomia da própria DE. Se eu tenho plena convicção que eu posso juntar todo mundo em uma formação, que isso vai ser produtivo, isso não vai gerar ruído e discussão desnecessária, ok, mas é importante que a DE tenha essa convicção, essa certeza. Foi nesse sentido que eu falei, não é nenhum impedimento legal, não é nenhum impedimento pedagógico, é uma questão de organização e saber o amadurecimento da própria equipe da DE em relação aos temas que estão sendo abordados. Foi uma sugestão, uma recomendação. Pessoal, então, vou passar só algumas mensagens chaves para a gente encerrar, porque a gente vai dar cinco horas e a gente realmente precisa encerrar por conta dos trâmites aqui. Então, seguinte, número um, que eu acho que isso é muito importante a gente reforçar. Gente, o currículo paulista, ele foi homologado, ele é um currículo de todos nós agora, ele não é um currículo da equipe de redação, ele não é um currículo da sede, não é do João, do EFAP, não é do Rafa, não é do município, não é da Undime, ele é um currículo do estado de São Paulo, de todo mundo que participou, dos 590 e tantos municípios que hoje aderiram a esse documento, então, é muito importante a gente sempre reforçar essas mensagens, que é, ele está lá, ele está aberto, livre acesso, o que vocês quiserem já ir estudando, incentivar a olhar, a observar, a estudar o documento, é algo que vocês, a gente diz assim, pede para que seja feito, a gente sabe das mil coisas do tempo, mas ele está lá, sabe, vamos usar isso que deu tanto trabalho a Undime, a prova disso, dos seminários, etc. Então, acho que é uma coisa muito importante e tudo que a gente está fazendo aqui é parte de um processo que muitos de vocês participaram, que é a BNCC, a construção do documento, então, a gente só está dando o segmento a etapas que até, é engraçado que até o MEC cobra a gente, sabe, ai, quantos por cento da formação vocês já fizeram, só que, tipo, então, é uma coisa muito integrada aqui de todos os níveis federativos, então, é muito importante que isso fique claro na cabeça da missão, eu acho que a gente tem aqui. A segunda, que na verdade, eu queria fazer uma pergunta para vocês, se as duas formações que a gente fez hoje, essas de formadores, se vocês gostaram, se foram produtivas realmente para a realidade que vocês vão enfrentar daqui para frente. Sim? Não? Bom, então, acho que 90% da nossa objetiva aqui hoje foi cumprido, tá? Então, eu acho que, e aí a terceira mensagem que eu queria dar é realmente tirar vantagem do dia de amanhã, então, como o Rafa falou, a nossa equipe aqui trabalharam muito por essas pautas, acho que desde setembro, do início de setembro, a gente está fazendo esse trabalho, olhando, revisando, a Kátia veio, fez com eles, deu feedback, então, setembro não, foi logo depois da homologação do currículo, na semana seguinte da homologação do currículo foi primeiro de agosto, então, tem muito tempo que está sendo trabalhado, então, foi um trabalho feito com muito carinho, muitas mãos, todo o feedback que vocês puderem dar amanhã também é positivo para esse processo, e aí sobre a pergunta sobre a gente não vai estar mais reunido, a gente não vai estar mais reunido presencialmente amanhã, porque a gente vai fazer um encontro nas salas, mas eu recomendo que levem os feedbacks das equipes de redação, a gente vai ter pessoas aqui também, o Rafa vai estar aqui, acho que a Valéria, a Dana vai estar aqui também, então, a gente vai coletando esses feedbacks que vocês forem dando para a gente compilar, levar na nossa reunião aqui na sede, e a gente ainda vai ter mais um momento de formação presencial esse ano, a gente está só na dúvida do formato que vai ser feito, ele vai ser em novembro, então, esse mês inteiro não vai ter mais nenhuma formação presencial aqui do currículo paulista, só em novembro, e em novembro a gente vai coletar novamente os feedbacks de vocês, e vão ter momentos mais centrais sim, tá bom? E fora isso, a gente sabe que você pode acionar a gente das melhores formas, por e-mail, e uma coisa muito importante, fora o de MMR aqui, todas as demandas que estão vindo do MMR, a gente discute, eu participo lá da reunião, toda segunda-feira, a gente abre essas demandas lá com o secretário, a gente passa por elas, então, isso está sim chegando aqui na sede, então, e essa inclusive do setembro, que alguém falou, que estava com muitas, a gente discutiu isso, foi quando a gente exatamente, já percebeu que tem que revisitar algumas dessas coisas, então, não achem que essas coisas não estão chegando, elas sim estão, tá bom? Eu acho que uma das coisas que seria interessante que a gente tivesse algum contato, caso no processo surjam as dúvidas, por exemplo, no MMR a gente sabe que tem a Cristina, tem a Vitória, então, no caso do currículo paulista, essas eventuais dúvidas, a gente encaminha ou liga para quem? Ou a gente fica flutuando? Vamos lá. Sobre a formação, do currículo paulista, então, essas ações de formação, quem é responsável pela formação no estado de São Paulo é a FAP, então, as dúvidas de formação, a gente vai trabalhar aqui no EFAP. Além do EFAP, a gente tem a equipe da Coped, que também olha para o currículo paulista, então, vocês têm três pessoas ótimas para fazer perguntas aqui, primeiro é o João, segunda é a Valéria, que está ali sentada, Tarantelo, e terceira, a Adriana, que está ali sentada, lá da Valéria. Então, já são três bons pontos de contato. Voltando, tudo que chega de formação, de currículo, a gente discute juntos nesses grupos. Então, são três bons pontos de contato para mandar essas coisas e a gente ir debatendo. E eu acho bom também deixar claro que, como todos os outros grandes processos de formações que nós participamos, é realmente um processo, é essa troca, é essa escuta, é essa colaboração, ouvir, verificar o que precisa ser melhorado, o que precisa ser aprimorado. porque é um grande desafio, acho que a Adriana e a Valéria concordam comigo, envolve uma quantidade enorme de pessoas, articulação com os municípios, quer dizer, tudo isso é algo gigantesco, mas é algo muito bacana e a gente tem certeza que com a colaboração de vocês, a gente vai avançar muito nesse sentido. Então, realmente, não tem como propor uma formação dessa e não apoiar e não acompanhar de uma maneira mais próxima. E tudo isso está sendo desenhado, está sendo pensado, com certeza, a gente vai ter sugestões de vocês que a gente também vai agregar ao que a gente está pensando e a gente espera que em breve a gente passe, inclusive, um cronograma de acompanhamento também, mesmo que por amostra, mas que a gente possa também estar visitando algumas regiões para ver como que isso está ocorrendo e aprendendo com vocês e depois compartilhando isso com todo mundo. A ideia é essa. É um desafio gigantesco, gente. A gente precisa realmente trabalhar de maneira unida para dar conta do recado. Mas eu fico tranquilo porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Está bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.